Vamos... Novo jogo. Nunca joguei Star Do Valley, tá? Isso é importante que se diga. Pular a introdução. Dane-se a introdução, ninguém se importa. Cabelo. Vai ser esse mesmo. Cor do cabelo. Tá me chamando de velho, porra. Assim tá bom. Assim. Assim. Ah, vai ser assim mesmo. Vamos. Leão, né? Nome da fazenda. Cinema. Coisa favorita. Filme. Não consigo pensar em nada. Coisa favorita. O que é esse de passagem, né? Introdução. Ah, não dá pra botar. Então, vou botar IAC. Pronto. Já se faz parte da introdução ao cinema. O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Bora. Bora. Tá, como é que eu faço? Ah, sim. Olha, ganhamos aqui uma... Top filmes de fazenda. Assistam Terra. De Alexander Dovidenko. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não faço a mínima ideia. Tá, vamos dar uma limpada nisso aqui. Vamos lutar pela coletização do campo. Coletização do campo, né? Como é que é? Peraí. É picareta, né? Eu sou um péssimo jogador, como vocês já perceberam. Vocês já puderam perceber. Sinais é um bom filme de fazenda? Cara, vocês sabem que eu não gosto tanto de sinais. É um dos filmes do Shyamalan que eu não sou tão fã assim. Não sou tão fã assim de sinais. Shyamalan, não me cancelem. Eu tô gastando toda a energia, né? Pelo que eu tô percebendo. Mas, pelo menos aqui, eu abri um espacinho. A gente pode fazer aqui, ó. Eu fiz errado. Peraí. Peraí. A gente pode fazer aqui na minha habilidade com os jogos, né? Sou um gamer bem habilidoso. Vamos plantar aqui 200 hectares de plantação de milho? Será que a gente faz um Absolute Cinema se a gente fizer isso? Ah, como isso? Ah, como isso? Desisto. Foda-se. Quem não entendeu a referência... Christopher Nolan, diretor tão conhecido por todos. Por ser um grande diretor. Porque, simplesmente, ele plantou 200 hectares de plantação de milho. Olha só. Efeitos práticos. Efeitos práticos são sempre melhores do que efeitos especiais. Dando uma mijadinha aqui. Carregar. Pronto. E agora o que eu faço? Ó, dá pra pegar a agulha aqui. O que eu faço? Faço a mínima ideia. Essa terra tá improdutiva? Pois é. A gente tá tornando ela produtiva aqui. A gente vai lutar pela coletização do trabalho. Pela coletização do campo. Claro que nós sofriremos... É... Com a resistência... Burguesa. Ó, já falamos com a Marnie. Certo. Apertando o F, você vê as missões. Tem missão nessa porra? Semente de couve-flor. Semente de batata. Vamos comprar o quê? Batata. Batata, batata, batata. Batata, batata. Pronto. Vamos deixar 100 reaisinho lá. Bastante batata. F. Apresentações. Tem que falar com 28 pessoas. Vou falar aqui com a Leia. Caroline. Vamos falar também com... O dono do Supermarket Simulator. Cadê? Vocês não estão mandando superpics, livepics, nada disso. A gente não vai poder conversar sobre cinema. Vamos lá. Vamos lá. Tinta. Tinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Episódio de praia, né? Um belo ASMR essa caminhada. É, tá na hora de mimir, né? Vamos mimir? Tem que destruir essas paradinhas aqui. Vamos aproveitar essa energia final pra destruir aqui. Pronto. Tem barra-vento também, né? Mas, pô... Vocês gostam de ouro ou não? Vocês não falaram. Andou e dormiu. É, o jogo é esse, né? O jogo é brincar de andar e dormir. Do nada, Abra Live, e o professor tá jogando o melhor jogo de todos os tempos. Cara, até agora eu não entendi. Até agora eu não entendi a onda desse jogo. Ó, chegou uma cartinha aqui pra mim. Quem será? Será que é a carta de Hogwarts? Ah, e tão falando da praia que cês falaram aí. Deu uma volta na praia. E tem que jogar disco Elysian? Eu descobri que disco Elysian não é jogo, é livro, né? O jogo tem mais... Tem mais fala do que... Tem mais leitura do que jogo? Aí eu que quero dar aquela descansadinha leve aqui jogando com vocês ao mesmo tempo. Tem que ficar lendo? Tem como sair por baixo, não? Não tem saída por baixo? Tudo visto, não. Falar com o vendedor no pia. Estarei indo até lá. Tá começando a crescer minhas plantinhas. Tem que regar todo dia? Ah, ó, obrigado. Obrigado pela informação. Sou um péssimo agricultor também. Vocês perceberam, né? Tô acertando bastante as águas, né? No lugar certo. No lugar certo. Pô, caralho. E... Cara, eu sou muito ruim. Como eu sou horrível. A última coisa que eu faço é acertar a porra d'água no lugar. Olha lá. Caralho. Qual o nome que eu coloquei na fazenda? Eu acho que eu botei cinema. Mais paciência, Felipe, pra você acertar. Olha lá. Acabou a água até. Metade do dia pra regar a porra d'água no lugar. Metade do dia pra regar a porra d'água no lugar. Qualquer dia eu vou jogar. É doutor em geografia e esquece de regar as plantas. Sou mestre em geografia. E esqueço de regar as plantas. Pois é. Hoje eu não posso nem me dizer mais doutorando em geografia. Porque eu fui descontinuado. Do programa de doutorado. Descontinuado por quê, Felipe? Porque eu não tinha tempo de fazer. E eu não fiz. Eu já tinha terminado todas as... Aí, eu cheguei no pia. Vocês falaram. Já tinha terminado todas as disciplinas e tudo mais. Só que eu... Parei. Porque eu não consegui escrever. Por volta de tempo. Ah, dane-se. Não quero história, não. O cara me deu uma vara de bambu. Seis. Aqui, né? Aqui, né? É só esperar, é isso? Uhum. Aqui, né? Cadê o LivePix? Você que tá aí no YouTube também pode deixar sua LivePix e contribuir com as lives de jogos aqui também. Opa. Ué. Cara, pescar é insuportável. Pescar no videogame. Ué. O negócio mostra o que é pra fazer. O que eu faço, gente? Pô, o negócio faz eu tento puxar e não vem nada. Caralho. Reflexo de milhões, né? Acertei. Pronto. Ah. E percebem o quanto eu sou bom, né? Peguei. Que porra é essa? Sardinha. Sardinha. Vocês gostam do sardinha? Ih, não joguei nada fora. Ih, caralho. Deixa eu jogar fora aqui. A pedra fora. É. Consegui, né? Consegui. Consegui. E cinema, gente? Vocês não vão perguntar nada de cinema, não. Vocês estão sem dúvida. Vocês já sabem tudo de cinema, né? Vocês já sabem tudo de cinema. Dessa forma, as lives de jogo não vão dar certo. A gente vai poder continuar com elas. Foi errado? Fiz errado? Fiz errado jogando pedra importante? Puta que pariu. Fiz errado, né? Já desculpa. Já entendi. Já entendi. Já entendi. Ian me trouxe aqui. Hi, do Ian. Hide a pé. Sejam todos bem-vindos. Aproveita e vira membro aí, galera. Manda live pics com perguntas de cinema. Enquanto a gente joga aqui. Espera aí. Como é que a gente faz aqui os bagulhos? Ah, ó. Aprendi aqui. Artesanato. Vamos fazer o quê? Baú. Tem que ter 50 madeiras para fazer baú. Vocês me doam só madeira? Para a gente fazer? Isso. Vim pelo Ian. O que você acha da cultura woke? Eu não aguento... Eu sei que eu não aguento mais falar de cultura woke. Pelo amor de Deus. Se quiserem saber mais sobre isso, eu reagi a um vídeo do Ian, inclusive. Participação dele no Benyur. E lá eu falo sobre o assunto. Ah, sim. Cultura woke. O que eles acreditam ser cultura woke, melhor dizendo. Nada mais, nada menos é do que mercado. É outro nome para mercado. É basicamente... É... Liberal. Assim, a classe burguesa, melhor dizendo. Compreendendo. E... Há demandas que antes não eram... Não eram atendidas a determinados grupos, pelos quais passam a ser atendidas em determinado momento com o intuito de lucro. Então, basicamente, o dito cultura woke é a produtificação dos grupos identitários. É por isso que a gente, nós da esquerda radical, quando falamos do identitarismo, a gente até fala assim, o identitarismo ele é uma luta válida, é uma luta justa, mas o identitarismo por si só, sem luta de classes, é uma luta por sobrevivência. E é uma luta por sobrevivência, porque aqueles que lutam por sua identidade, acabam lutando meio que sozinhos nesse lugar. Porque a gente até vai ter os seus aliados, mas os aliados não podem sofrer o sofrimento de cada um desses, sabe? Então, assim, a luta do identitarismo sem a perspectiva de classe é uma luta que no capitalismo é uma luta pura e simplesmente por sobrevivência. Na medida em que esse mesmo capitalismo, quando chove, precisa arregar? Me respondam isso, quando chove, precisa arregar? E aí, enfim, é... Basicamente, quando a gente diz isso, É partir do pressuposto de que O mercado compreende esses grupos minoritários que antes não eram atendidos enquanto demanda Como demanda E passam a construir um gosto e, portanto, construir demandas nesses grupos É aquilo que eu sempre digo pra vocês No capitalismo, gosto é demanda e demandas são construídas Não precisa arregar, né? Show! Beleza! No capitalismo, gosto são demandas e demandas são construídas E a indústria cultura funciona a partir de um projeto de padronização do gosto Então, padroniza-se as ações E destina-se essa construção de gosto em direção a esses grupos minoritários Que passam a consumir a sua própria imagem Enquanto mercadoria É a produtificação da existência Tá ligado? Então, o que eles chamam de cultura woke Nada mais, nada menos do que Nada mais, nada menos é do que Mercado É o mercado agindo O que você acha do conceito dos livros Tipo mil e um filmes para ver antes de morrer e execução? Já vou te responder, Guilherme É... Então... O que você achou do filme ficção americana? Já respondo também É... Então... É... É... No simples momento E aí isso já tá acontecendo, né? No simples momento em que... É... Os estúdios perceberem que essa... Representação nos seus filmes contemporâneos De buscar uma... Uma representação desses grupos identitários Desses grupos minoritários, melhor dizendo É... Já não vai dar lucro Eles vão parar de fazer Eles vão parar de fazer Essa é a lógica A lógica no capitalismo é Tudo se transforma em mercadoria E a função da mercadoria é o lucro A função da mercadoria é o lucro Se não dá lucro Para de fazer Para encontrar novos padrões de consumo E é isso que a indústria já vem a fazendo Não é porque... Porque liberal é assim Ele só consegue atingir a base da parada, tá? Vocês estão vendo que eu tenho uma dificuldade de jogar E falar ao mesmo tempo Para organizar o meu pensamento Eu tenho que parar o meu bonequinho, tá? Então assim É... O liberal ele tem um... Uma limitação De compreensão da realidade material Aquele parte da lógica É... Da seguinte lógica Ah... Nós estamos vendo representação nos filmes Logo... Logo... Existe uma revolução comunista dentro da Disney Eles atacam a... Eles não vão na raiz da parada Eles sempre vão no... No resultado final da coisa Tá ligado? Qual é o motivo dessas representações? É aí que está a grande questão que a gente está vendo Pausa o jogo? Como é que pausa? É assim? Assim está pausado ou não? Não Não sei como é que pausa Ah, dane-se gente Isso aqui é... Tá ligado? Então... Eu vou quebrando madeirinha aqui Enquanto isso Pra ter... Pra ter madeira Esse aqui é o machado, né gente? É o machado Ele não está quebrando Então assim Se tudo se transforma em mercadoria E a função final da mercadoria É o lucro Basicamente O que esses estúdios desejam Com essa representação de minorias É lucrar em cima de grupos Que antes não eram atendidos Enquanto demanda O simples passo Que essas demandas Param de funcionar Enquanto mercadoria E portanto deixam de gerar lucro Eles vão parar de fazer E é isso que já está começando a acontecer Diretores da Disney Já indo a público Falar que Enfim Por que eu tenho que assistir filmes Onde só tem negros? Por que eu tenho que assistir filmes Onde só tem mulheres? Tá ligado? E é isso que vai acontecer Porque o desejo deles O interesse deles Nunca foi a representação Dessas pessoas O interesse deles Nunca foi as pessoas A função Do produto No capitalismo É O lucro E ponto É isso que pausa o jogo Quando eu faço isso Então o jogo está pausado Né? Então tá bom Agora O que que eu acho De Livros como Mil e um Antes de morrer Cara Eu acho que são livros Que são interessantes Pra você Pra você Que é um curioso Assim Então você pega Ver Baixa o som do jogo Como é que eu baixo O som do jogo? Som do jogo Vamos ver o som Peraí Aqui Melhorou? Melhorou pra vocês? Tá Então pra você Que é curioso Um livro como Mil e um Mil filmes Antes de morrer É interessante Porque você vai descobrir Alguns filmes E tudo mais Mas assim Para por aí também Tá? Não é exatamente Um livro de história Que você vai aprender Sobre cinema Nada disso Outros livros Como por exemplo Eu tenho até Esse livro aqui Tudo sobre cinema É um livro Que também É um livro Sobre curiosidade Você vai ter Uma Você vai ter Uma passagem Geral Sobre a história Do cinema Assim Mas muito Rasa E tá tudo bem Esses livros Também Não é como se A gente Não é como se Ah não dá pra eu construir Porra Como é que eu faço O que que eu faço aqui O que que eu vou excluir Nessa porra O que que eu vou tirar aqui Vou tirar essas plantinhas Aqui Ou vou tirar a ostra Vou tirar a ostra Porque eu só tenho uma ostra Pronto É isso E qual foi a outra Pergunta mesmo? Como é que eu deixo Estar porra no chão Que isso Eu comprei dois Por que que eu fiz dois Estão vendo como eu sou ruim Vamos botar Save aqui Ladeira Cardinha Essa porra toda aqui Se eu botar as coisas aqui Elas vendem Não é? Não é isso? Ah Sobre ficção americana Cara Eu achei um filme terrível Horrível Mas definitivamente Não é um filme Que acusa A cultura woke Definitivamente Agora sobre os superchats aqui Felipe, vim pela live do Ian E já estou inscrito Você curte anime? Qual você acha melhor? E por que Evangelion? Você já respondeu a pergunta Eu adoro Aliás Essa é uma questão interessante Eu adoro essas perguntas Que a galera faz Já dando resposta E não é nem A pergunta em específico Que o Que o Jovem aqui Deu não Porque Fez aqui não Porque assim Eu adoro aquelas perguntas Tipo assim Felipe Por que que Um corpo que cai É tão ruim? Eu olho essas perguntas E falo assim Porra Eu nunca disse Que um corpo cai é ruim Você está dando uma Você está fazendo uma pergunta Para mim Pressupondo que eu vou responder Que é ruim Tá ligado? Mas não Pelo amor de Deus O corpo que cai Inclusive é um dos filmes Mais importantes Da história do cinema O que que eu tenho que fazer agora Gente? Tenho que fazer Apresentações Tenho que achar as pessoas É a live do Filipinho Games É Mas Evangelion É o melhor Anime de todos os tempos Maravilhoso Puta que pariu Eu curto anime Cara Mas assim Eu não sou Fissurado Mas eu gosto Mas assim Anime tipo série É Evangelion Sem sombras dúvidas As pessoas devem Estar tudo enclausurado Dentro das suas casas O que você acha de Nope? Nope é o meu filme favorito Do Jordan Peele Cadê? O que eu tenho que fazer aqui? Nada Estou tentando manter a arte Da páscoa é viva Vou pegar 100 ouros Para Vou pagar 100 ouros Para qualquer entusiasta Que me trouxer Dois Esqualho Boa sorte Vamos aceitar a missão É o meu filme favorito Do Jordan Peele Nope E é um filme Que discute muito Sobre cinema Poderia Nope é uma Dessas indicações Mas eu vou indicar Para você Cara Assim Os meus dois filmes Favoritos de terror Os meus três Favoritos de terror É Profundo Rosso Do Dario Argento É Onibaba Do Canetoshindo E Temos um emo aqui Peraí emo Ah lá Sebasti Pronto Falamos com mais um É o Onibaba Do Canetoshindo Profundo Rosso E a Bruxa de Blair Isso mesmo A Bruxa de Blair Façam olhar Para o Bruxa de Blair Com outros olhares Porque é Maravilhoso Mas Assim Me dizem o diabo Eu tenho uma Uma lista de filmes Indicação de terror Lá no meu Instagram Se você não me segue No Instagram Segue ali embaixo Tá vendo lá Arroba Felipe Leão Segue Porra Pescar é chato Pescar em videogame Antes do que você Consumia antes É normal Que você crie um estranhamento Qualquer coisa nova Que você Que você passe A assimilar Você vai criar Um estranhamento no início Então assim Só não desiste E uma coisa Que vai te ajudar muito Sabe o que é? O introdução ao cinema Ah me fodi aqui Tá vendo? O introdução ao cinema Vai te ajudar bastante Curso de cinema Contínuo Mais charmoso do Brasil Duas aulas novas Todos os meses Sobre assunto Mas é normal Ter esse estranhamento No início Cara Não é uma particularidade Sua Porra Esse aqui É nervoso Porra Caralho Eu acho FLCL Fulicoli Melhor que Evangelion Recomendo Eu não Não sei nem Que anime é esse Cara FLCL Mas eu acho difícil Ser melhor que Evangelion Mas eu não vou falar que não é Porque eu não assisti Quem faz parte Do introdução ao cinema Aqui sabe Sabe que é maravilhoso Não tem o comando Mas tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra fazer parte Do introdução ao cinema Sobre o Nope Que eu acabei Não respondendo direito Do cara Cara Nope É um filme Que discute cinema De uma maneira Bastante particular Difícil analisar Se um filme É bom ou ruim Sem ser subjetivo Fica difícil Dar as estrelinhas No letterbox Vou responder Essa pergunta É É um filme Que discute muito Essa relação Do espectador Com o cinema E percebe Que Nope Ele discute justamente Esse espectador Que olha para o mundo Mas não é olhado de volta Ele não pode olhar Para o monstro Porque o monstro É o espectador do cinema Eu tenho um vídeo Sobre Nope Aqui no Aqui no YouTube Assistam Pra vocês entenderem O que eu quis dizer aqui Cara Kiyoshi Kurosawa Porra Não tem como pegar esses peixes Kiyoshi Kurosawa É um dos meus É um dos meus Três diretores favoritos Da contemporaneidade Mas o Akira Kurosawa É o meu diretor favorito De todos os tempos Então Então não tem como Eu desisti de pescar Então a minha resposta Tá aí Meu diretor Entre os três Entre os dois É Akira Kurosawa Não porque eu não goste Do Kiyoshi Que é um dos meus Três favoritos De hoje Ah Felipe Quais são os seus Três favoritos De hoje Vai jogar informação Assim vai vazar Então Meus três favoritos De hoje É Kiyoshi Kurosawa Christian Petsou De Hong San Su Os três diretores Favoritos hoje E qual foi a pergunta Anterior mesmo? Ah tá Subjetividade O querido perguntou Falou-se Que acha difícil Analisar um filme Sem ser subjetivo Mas então Cara A questão é que você Não precisa deixar De ser subjetivo A questão é justamente Essa A questão é que A gente precisa Compreender Que subjetividade E objetividade Andam de forma dialética Essa é uma maneira Metodológica Dialética Inclusive De se perceber O cinema Subjetividade E objetividade Andam de formas Dialéticas Não tem como Separar Então Triste É a crítica De cinema Olha só O que eu tô falando Pra vocês Triste É a crítica De cinema Que se pressupõe Imparcial Que tenta Se manter Distanciada Do seu próprio texto Visando Uma suposta Relação Técnica Tecnicizante Com o filme Sabe Esse papinho Me lembra Sabe o que? Me lembra Esses Liberais Que vão Se eleger Em eleição E ficam Me mandando papinho Vou fazer Um ministério técnico O que significa isso? Absolutamente nada Porque tudo Carrega ideologia Tudo carrega viés Tudo carrega o eu Tudo carrega um interesse Específico De classe Inclusive Sacou? Então Parte muito do pressuposto De a gente compreender Que Vou desmaiar Parte do pressuposto De a gente compreender Que Objetividade E Subjetividade Estão em conjunto É o que eu sempre digo pra vocês O que sei é o que sou E o que sou é o que sei Por que que eu digo isso? Porque não dá pra gente Aprender nada A gente não pega um livro Por exemplo Um livro que eu sempre falo Aqui na live pra vocês David Harvey 17 Contradições E o Fim do Capitalismo Livro maravilhoso Livro maravilhoso Pra discutir Inclusive as contradições Do capitalismo Inseridos sobre o contexto Da crise de 2008 Então O que o Harvey faz aqui? Ele pega as contradições Inerentes ao capitalismo Portanto aquelas contradições Que são insuperáveis Dentro do capitalismo Porque são Parte desse sistema E ele discute Todas essas contradições Inseridas sobre o contexto Da crise Por que que a crise É a crise? Tá ligado? A crise de 2009 De 2008 Melhor dizendo E aí qual é a grande questão O que eu quero dizer com isso tudo? Assim Dá pra gente ler um livro Objetivamente? Tecnicamente? Dá pra gente separar o nosso eu Quando vai aprender alguma coisa? Não A gente só consegue aprender alguma coisa Através dos nossos sensórios acumulados E quando a gente diz sensório acumulado A gente tá falando das nossas vivências No dia a dia Desde que a gente nasceu A gente acumula esses sensórios acumulados Desde As nossas emoções A nossa capacidade de nos relacionar Com a realidade material Emotivamente Até Os livros que antes Lemos Não só Os livros Não só o livro Que a gente leu naquele momento Então Tudo que eu aprendi Com o Harvey Eu só aprendi Porque antes Aprendi outras coisas Antes Tive outras vivências O que eu aprendi com o Harvey Só foi possível Porque eu sou eu Tá ligado? Porque eu tenho subjetividades Então subjetividade Anda de forma dialética Com as nossas objetividades Com a nossa capacidade De compreender a realidade Objetivamente também É dialético É um e o outro Gerando uma síntese Não há essa separação De subjetividade e objetividade Inclusive ao analisar um filme É isso que a gente precisa compreender Então você não precisa Definitivamente Querido Separar E ter uma análise Puramente técnica Daquilo que você tá Assimilando A sua análise técnica Sobre determinado filme Carrega subjetividades Sacou? É isso Igual o jornalismo Não existe imparcialidade Na verdade, Caio Não existe imparcialidade Em qualquer lugar Não é só no jornalismo É que claro Como você Assim Você trouxe essa ideia E é importante Porque A gente tem uma falsa sensação De fato De que Como o jornalismo Traz a informação Digamos assim De que a informação Ela tem que ser Não enviesada Imparcial E tudo mais Mas não tem jeito A escolha de pequenas palavras Mudam o viés Da informação Por completo E muitas vezes Essas escolhas E a grande questão É justamente essa Essas escolhas Que passam Como senso comum Elas remetem A ideologia dominante O Marx Já dizia pra gente O seguinte A ideologia Da classe dominante É a ideologia Dominante Em um tempo Sacou? A ideologia Dominante Em um tempo É a ideologia Da classe dominante E por assim dizer Essa ideologia Que é dominante Dessa classe dominante Em um tempo Ela carrega A ideologia Ela carrega Uma Capacidade De ser assimilada Na realidade Como senso comum Percebe? Então assim Qual é a classe dominante Do nosso tempo? Classe burguesa A classe burguesa Portanto Detém os meios De informação E produção Pelo qual Através desses meios De produção Dissemina-se Dissemina-se A ideologia Dominante Pra quê? Pra Fortalecer A hegemonia Dessa classe Enquanto classe Frente A classe oprimida Então o que a gente Sense no senso comum No geral É aquilo É aquilo que se transmite Enquanto Dominante Na Na sociedade Saca? E Como dominante Essas ideologias Elas são transmitidas Sentidas No senso comum E portanto Sentidas Como verdade Sentidas Como verdade Esse é o poder Da ideologia É por isso que liberal Adora dizer Que não é ideológico Governo técnico Sabe qual é? Porque ele passa a sensação De imparcialidade Para as pessoas Vendendo Uma suposta Ideia De factualidade Que não existe Que a gente Da esquerda radical Sabe que não existe Porque nós Assumimos o nosso viés Assumimos O nosso A nossa ideologia E acreditamos Que a nossa ideologia É o único caminho Viável Para a vitória E o que que é ideologia? Porque a gente fala Tudo isso O que que é ideologia? Basicamente O que que a gente Precisa compreender? A gente precisa compreender Que nós somos incapazes De nos relacionar Com a realidade material Como um todo E portanto Nós precisamos Organizar essa realidade Em suas especificidades Ou seja Especificar Essa realidade Agora O que é essa especificação? Essa especificação Essa especificação É a ideologia Agora Quem detém Os meios De comunicação Transmite a sua Maneira De se relacionar Com a realidade De maneira hegemônica De maneira hegemônica Também Pelos aparatos específicos Do estado Estado como balcão de negócios Da burguesia Mas sobretudo Pelas ideias A dominação de classe Se dá sobretudo Também pelas ideias Vamos continuar pescando Vamos continuar pescando aqui Gente Geleia do mar Boa tarde professor Esse aqui É pela indicação Da Rojas Amamos aqui em casa Scarlett Laurianos Muito obrigado Querida Pra quem não sabe Juliana Rojas Diretora brasileira A minha diretora Brasileira Favorita Hoje Diretora de Trabalhar Cansa As boas maneiras O duplo Vencedora Do festival De Berlim Esse ano Com cidade Campo Maravilhosa Nossa senhora Eu sou muito ruim Gente Eu não vou pescar Nada aqui Pelo visto Mandem seu superchat Seu live fix Pra gente continuar Respondendo as perguntinhas Aqui Live de cinema Comunismo E videogame Professor É verdade Que o Bob Esponja Woke Eu vi em um canal Estranho Pra quem não viu O vídeo de hoje Aqui no nosso canal Assistam Assistam Só assistam Vou ver se tem alguma coisa No pix Aqui Eu não conferi hoje ainda Chegou aqui O José Mandou um pique Dá pra considerar O Oscar Ou alguma outra Apresentação do cinema Como uma régua Válida Para definir A qualidade De um filme Cara Então É aquilo Que eu sempre digo Pra vocês Qualquer coisa Que vocês forem Analisar Sejam premiações Sejam listas De cinema A gente Precisa Levar em consideração O método E o contexto Pelo qual Aquilo está sendo analisado O que eu quero dizer Com isso Peraí Que eu estou pegando Aqui umas bolinhas Tem bolinha Deve ter peixe Não consegui pegar Não consegui pegar Ai não aguento Pescando o Oscar do Nola E o Gaiofato Chegou na live Seja bem vindo Querido Assim Qualquer lista Qualquer premiação Como o Oscar Por exemplo São premiações Que precisam De contexto Para ser analisada Método Então assim Quem está votando Quem é O que é o Oscar Sabe Para a partir daí A gente analisar O quanto Essa premiação É viável De se perceber Enquanto Válida Para determinar A qualidade De um filme Então assim O Oscar É uma premiação Da indústria Do cinema Dos Estados Unidos Então veja só O que eu falei O Oscar Não é uma premiação Do cinema Dos Estados Unidos É diferente O Oscar É uma premiação Da indústria Do cinema Dos Estados Unidos É completamente diferente Não à toa O Oscar E aí o método O Oscar Premia Cada uma das etapas De produção Cada uma das etapas De produção São premiadas No Oscar Cada uma das etapas Dessa indústria Existe um lobby Enorme Para ser premiado Os filmes Enfim Nem sempre O melhor filme Vem ser Tem sempre assim A tendência Que não vença Tá ligado? Então É sempre analisar Os métodos Antes de qualquer coisa Só que Qual é a grande questão? O Oscar É uma ferramenta Fundamental De exportação E disseminação De ideologia Ideologia dominante Do monopólio Hollywoodiano Sobre o mundo Tá ligado? E nesse sentido Por ser a ideologia Dominante E hegemônica Ela transmite Ao mundo A ideia De que se trata De uma premiação Do mundo Do cinema mundial De que se trata De uma premiação Do cinema mundial Tá ligado? E aquela velha história Qualquer campeonatinho De bairro Tipo Donald Trump Contra Barack Obama Disputando Cuspe à distância Entre a rua Na esquina da rua 1 Com a rua 2 Em Nova York É campeonato mundial De cuspe Por quê? Porque isso é ideologia Isso é ideologia NBA É o maior campeonato De basquete Do mundo Porventura E aí aquela questão Ah, mas é mesmo NBA é o maior campeonato Onde estão os maiores Jogadores E tudo mais Só que agora é a grande questão Através da ideologia Se Se constrói A ideia E a ideia Passa a ser percebida Na prática Em que sentido? Porque na medida Em que você constrói A ideia No mundo De que ali está O grande É Os maiores jogadores De basquete do mundo A maior liga do mundo E tudo mais Por consequência As Dinâmicas do capital E portanto As redes Pelos quais O capital Se mobilizam No globo Passam A ter como nó Dessas redes Os Estados Unidos A NBA E nesse sentido O capital O dinheiro Passa a se direcionar Para a NBA Vocês estão ligados O que eu quero dizer? Quando eu estabeleço Ideologicamente Que aqui está A maior Liga De basquete Do mundo Quando eu estabeleço Ideologicamente Que aqui está A maior Indústria De cinema Do mundo Eu por consequência Direciono A lógica do capital Para essas localidades E quando a lógica do capital Se direciona Para essas localidades Nós Construímos Toda uma dinâmica De objetos Um sistema De objetos Que irá Por consequência Criar uma indústria Forte Em detrimento Das outras Percebe? Através da ideologia Construir uma ideia Então sim Assim O Oscar É uma premiação Da indústria dos Estados Unidos Os Estados Unidos Tem o maior Maior cinema do mundo O melhor cinema do mundo Evidentemente não Só que através Da ideologia Se cria Essa ideia E se consolida Uma indústria Forte de cinema Que é uma das maiores Do mundo E uma das que mais Envolvem Dinheiro Ah, já pode sacar Aqui Só que é isso Se a gente perguntar Qual é a maior Indústria de cinema Do mundo A indústria Que mais produz filmes Que mais faz tudo No senso Como a gente vai dizer Hollywood Mas uma das indústrias Que mais produz filmes No mundo É a indiana Tá ligado? Não dá pra plantar Essa porra? Não Não dá pra plantar Sacou? Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Do que eu tô fazendo Aqui, tá gente? Então não me julguem Vou jogar tudo isso aqui Pra lá Não sei Não sei a mínima ideia Do que eu tô fazendo Faço a mínima ideia Eu não tenho nem mais semente Não tenho nem mais dinheiro No caso Não sei nem como é Que eu ganho dinheiro Vou vender Aquelas porra Mandem seu live pix Tem que comprar semente Tem que comprar semente, né? Tem que comprar semente, né? Faço a mínima ideia Que ele tá falando Não tô lendo Pra mim o videogame Não é pra ler Dane-se Ou a gente lê Ou a gente joga Pra mim é assim Pra mim é assim que funciona Quem joga a língua Joga errado pra mim Aqui eu leio só as imagens O que que eu faço aqui? Eu não tenho mais nada Pra fazer aqui, né? Vamos comprar se eu expor aqui Pronto Jogando ansioso Exatamente Desculpe, roteirista Tô fudendo com Com o Com o Com o Com o trabalho dos roteiristas, né? Foda, você tá escrevendo muito Quero jogar Cara, cadê a porra que eu Aquela porra que eu tirei? Ah, botei lá naquela merda Eu sou horrível Não tem nada É outra Não sei por que Abri dois Live de Minecraft Quando? Matei Disco Elisa, né? Felipe, você trabalha com Segurança da informação? Não, não trabalho, cara Não trabalho com Segurança da informação Tá, vamos cortar a graminha Porque eu não faço a mínima ideia Do que eu faço agora O Pix cai no fim do dia, né? E o Pix de vocês? Cadê o Live Pix Pra gente responder mais perguntas Aqui na live? Gostei desse jogo, não Vai nas minas Como é que eu vou nas minas? É aqui que eu vou nas minas? Quebrado Não consigo ler o QR Code O QR Code se lê com a câmera do celular Não com a câmera do banco Amanda Falei com você, pô Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Onde? Sobe aí E pra onde é que não, cara? Ah, sobe aqui Gente Tenham paciência comigo Sou um péssimo jogador E aí E aí Aprendi E a O que eu faço aqui? M, eu olho o mapa. O que vocês querem que eu faça aqui, cacete? Direito ali por baixo. Pega o trenzinho. Tem um alho-poró aqui, pelo menos. O João Viana aqui no chat já tá bolado comigo. Desce, sobe, sobe, desce. Porra, João! Achei! Agora o que? Eu pego o carrinho? Quebrado. Não parece que tá funcionando. Dá pra quebrar isso aqui? Não é forte o suficiente. Tem que descer. Sabe o que isso aqui me lembra? Me lembra a caverna que a gente precisa passar da cidade do Brock pra cidade da Misty. Um pokémon yellow. O que a gente precisa fazer aqui? Quebrar pedrinha? É isso? Parece pokémon essa porra. Como é que é mesmo? É Cerulean. As cidades da Misty. E a do Brock é qual mesmo? Pilter é do... É do Ash. Pilter é a cidade do Ash. É, Monte Moon. Mas qual é o nome da cidade do Brock? Professor, o que caracteriza uma boa atuação? Mesmo que seja com métodos datados e de outras culturas. Boa. Cara, uma boa atuação é a atuação que se encaixa no contexto do filme. E eu quero dizer com isso, por mais que exista um método que ideologicamente se coloca como o verdadeiro, como o melhor, como o melhor tipo de atuação e tudo mais, que geralmente está vinculado a uma ideia dramática de se perceber um ator, um personagem e tudo mais, é a gente perceber o Oscar Cine. Tá ligado? Ah, não. É, Palette é do Ash e Pilter é do Brock. Beleza, é isso. Sabe o Oscar Cine? Você vai ver lá. Premiação de melhor atriz, melhor ator. Geralmente é aquela atuação que ele está mais gritando, está tentando transmitir uma ideia de verossimilhança com a realidade e tudo mais. Sabe qual é? Então, ideologicamente se coloca como verdadeira atuação, como uma grande atuação, aquela que se aproxima do drama, da tragédia. Isso é histórico. Tá ligado? Só que a boa atuação não é a mais dramática e muito menos aquela que se aproxima da realidade, aquela que se deseja ser realista. A boa atuação é aquela que é verossímil com o mundo do filme. E nesse sentido, analisar a melhor atuação demanda de contexto. Qual é o contexto, portanto, pelo qual aquela atuação está sendo transmitida? Sacou? Então, se a gente está falando de um filme realista, onde o mundo do filme se dobra... Porque, assim, a realidade está posta. O diretor, ao perceber a realidade, ele dobra essa realidade aos seus interesses. A seus interesses específicos, ao nome disso a gente dá dramatização, encenação. Ao dobrar esse mundo aos seus interesses, ele dá uma ideia a esse mundo. E essa ideia de mundo será transmitida por todas as etapas dessa produção, inclusive a atuação, que, portanto, deve se adequar a essa ideia de mundo. Então, se a ideia do mundo transmitida é uma ideia que pressupõe um realismo, por consequência, uma boa atuação para esse tipo de filme deve ser contextualizada sobre a perspectiva dessa atuação realista. Agora, se a gente pega um mundo que se pressupõe fantasioso... E quando eu digo isso, é assim, por exemplo... Se a gente pega um filme como Harry Potter... Harry Potter é fantasia, mas o mundo do filme se pressupõe real. Ou seja, fazer parecer aquela fantasia real. Então, as atuações precisam ser verossimes com a realidade, como se aquele mundo precisasse ser real. Tá ligado? Agora, se o mundo do filme... leva nós, enquanto espectadores, a uma ideia mais fantasiosa, onde os personagens precisam ser mais exuberantes... e tudo mais, essa atuação precisa seguir esse passo. Tá ligado? Então, para analisar uma boa atuação, a gente precisa sempre de contexto. Não existe regra pronta, não existe fórmula, não existe cartilha. Sacou? Não existe cartilha. É, esse aqui é o jogo da Pearl, né? I'm a star. O que eu tenho que fazer aqui dentro, gente? Eles falaram para eu vir para cá e eu não sei nem o que eu faço aqui. É para eu quebrar a pedrinha, é isso? Ah, aqui. Mas já está de noite, né? Aqui, achei um Pokémon. Ah, caraca! O que porra é essa? O que eu tenho que fazer com esse bicho? O que eu tenho que fazer com esse bicho, cacete? Matei um bichinho, cara. Cara, está cheio de Pokémon aqui. Ah, tem a espada, né? Eu sou burro. Como é que eu jogo as coisas fora? Porque eu quero pegar essas coisas novas. Tem como jogar coisa fora, não? Ah! Pô, agora sim. TAPK que lembra também? Lembra Ragnarok. Esse aqui é o Poring. Está ficando tarde, né? Eu vou morrer. Eu vou morrer, gente. Aperta E. Aperta E. O que eu faço? Apertei E. O que significa apertar E? Nada. É, gente. Eu acho que eu vou morrer. Se eu morrer, vocês vão sentir falta de mim? Vocês vão sentir falta das lives e tudo mais? Bom assunto. Bom assunto. Super saudável. Mandaram aqui um super... Um... Um pix. Tenta comprar a vara de treinamento para conseguir pescar mais fácil. Junta recurso para o centro comunitário e faz amizade com o povo. Eu não sei fazer amizade, gente. Inclusive, isso é uma coisa... Assim, vocês me veem falando aqui com vocês em live. E... E parece que eu sou uma pessoa super... Tá? Conversa com todo mundo e tudo mais. Morri. Mas não. Eu sou bastante... Tenho bastante problemas com isso. Morri, gente. Morri. E não sobrevivi. Vamos ficando por aqui hoje. Não deu. Morremos. Sou antissocial. E digam, qual o próximo jogo que eu vou jogar? Porque esse aqui, eu acho que não é... Eu não sei se foi tanto. Vamos para um próximo jogo. Tá ligado? Olha aquele vídeo ali. Exclusivo para mim. Vocês já é membro aqui do canal? Curtiram o vídeo?